MC Aquilo, o próprio, o resto é virado Tem que dar uma ideia né MC Giovanni e o Puck Novavê Hoje eu vou me dar bem, noite tá maravilhosa Várias amiguinhas, só mulher gostosa Me dá água na boca de ver ela rebolando Joga a rabia e vem sarrando Me dá água na boca de ver ela rebolando Joga a rabia e vem sarrando Prepara novinha, o Aquilo tá no comando Prepara novinha, o Giovani tá no comando Prepara novinha, o Puck tá no comando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Prepara novinha, o Aquilo tá no comando Prepara novinha, o Giovani tá no comando Prepara novinha, o Puck tá no comando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Vai descendo aí, indo no chão e quicando MC Aquilo, o próprio, o resto é virado Tem que dar uma ideia, né? MC Giovanni e o Puck novamente Hoje eu vou me dar bem, noite tá maravilhosa Várias amiguinhas, só mulher gostosa Me dá água na bocada e vem ela rebolando Joga a rabo e vem sarrando Me dá água na bocada e vem ela rebolando Joga a rabo e vem sarrando Prepara novinho, Aquilo tá no comando Prepara novinho, Giovanni tá no comando Prepara novinho, o Puck tá no comando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Vai descendo aí, indo no chão e quicando Prepara novinho, Aquilo tá no comando Prepara novinho, Giovanni tá no comando Prepara a novinha, o punk tá no comando Vai descendo ae, indo no chão e quicando Vai descendo ae, indo no chão e quicando Vai descendo ae, indo no chão e quicando Terra no estúdio, na batida É o próprio, vai segurando É tudo nosso